Há informações de que neste momento há uma manifestação que interdita parte da BR-101, BR-101, 101 Sul, nas imediações do treino que dá acesso a Itapuranga da Ajuda. A nossa produção já confirmou a informação com a Polícia Rodoviária Federal, imagens já estão chegando daqui a pouquinho, você vai ver as primeiras imagens, e imagem você só vê aqui na TV Atalaia da manifestação de trabalhadores sem terra. Há uma previsão de que em todo o Brasil ocorram manifestações hoje em função da decretação da prisão do ex-presidente Lula, que teve a sua prisão decretada ontem pelo juiz Sérgio Moro. Então, uma manifestação neste momento que interdita a BR-101. Daqui a pouco você vai ter as imagens aqui no Balanço Geral. Ali, como eu falei, a BR-101 está interditada ali no trevo que dá acesso a Lagarto, próximo a Itapuranga. É um protesto do MST. Nós temos já imagens, Pedro? Aí nós temos as primeiras imagens da manifestação que ocorre na BR-101. Deixa eu só chegar perto da imagem aqui. Na BR-101. Na verdade, quem está interditada aqui não é mais a BR, já é SE. Aqui a rodovia Lourival Batista, né? Está aqui aquele trevo antigo, onde passava o trem, quando existia o trem. Eu conheço bem aqui porque Simão Dias vai por aqui, né, Ramon do Maceiro? Simão Dias vai por aqui. Então você sai da BR-101 entrando com destino a Salgado, Lagarto, Simão Dias. Trecho interditado pelo MST. Daqui a pouco mais fotos, mais imagens desta interdição na rodovia Lourival Batista. Interdição feita pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.